Porque tá aqui, ó. Você tem, tá aparecendo aqui, olha aqui. Tá aqui o L, tá aqui o 1. Então se você pega o R, como sendo a média, o R tá aqui. O R é maior do que R. O R é maior do que L e é maior do que 1. E aí, você vai, vai existir o N0, tal que a partir do índice N0, todos os termos da sequência Xn mais 1 sobre Xn moda estão, eles são menores do que R. Tá bom? Daí, você tem o seguinte, ó. Você tem o seguinte, vamos começar. Vamos começar com N0 mais 1. Você tem o módulo do Xn0 mais 1, é menor do que R vezes o módulo do Xn0. O módulo do Xn0 mais 2, é menor do que o R vezes o módulo do Xn0 mais 1. Que por sua vez é menor do que isso. Então isso aqui é menor do que R vezes o módulo do Xn0. Vou fazer mais 1. O módulo do Xn0 mais 2. O módulo do Xn3 é menor do que R vezes o módulo do Xn0 mais 2. R vezes o módulo do Xn0 mais 2, é menor do que R vezes o módulo do Xn0 mais K, por indução, é menor do que R vezes o módulo do Xn0, é menor do que R vezes o xn0, tá certo? Qualquer que seja o módulo do Xn0, é menor do que R vezes o módulo do Xn0, qualquer que seja o n maior do que n0. Porque é só chamar isso aqui de n, se eu chamo isso aqui de n, quem é o K? É n menos n0. Isso aqui é qualquer que seja o n maior do que n0. Mas quando eu boto maior ou igual, eu tenho menor ou igual, porque quando for n0, dá igual. Então, eu tenho isso aí. Ou seja, vamos ver o seguinte, vamos escrever assim. O módulo do Xn0 é menor ou igual que o número Xn0, que é uma constante em relação a n, dividido por R elevado a n0, vezes R elevado a n. Qualquer que seja o n maior do que n0. Aí daqui é o pulo... Aí você vai comparar com a série geométrica. Aí você tem o seguinte. Como essa série converge... Por que que ela converge? Porque o R é menor do que 1. É a série geométrica. O R é menor do que 1 e é maior do que 0. Porque observe o seguinte. O L... O L é maior que ou igual a 0, que é o limite. O 0 é menor ou igual a L, o L, o limite não pode ser negativo. Então, esse R está entre menos 1 e 1, que é o R tal que essa série converge, que é a série geométrica. Então, como essa série converge, a série somatória de n igual a 0 a mais infinito, multiplica por uma constante. Que constante? Essa daqui, módulo de xn0, sobre R elevado a n0, vezes R elevado a n, essa série converge. E assim, se ela converge começando do n0, ela converge começando do n igual a... Se ela converge começando do 0, ela converge começando do n igual a n0. Do xn0, sobre R elevado a n0, vezes R elevado a n, essa série converge. Agora, eu uso o quê? Agora, eu uso o quê? O teste da comparação. Porque para todo n maior que a n0, eu tenho isso aqui. Então, daí, a conclusão é que a série somatória de n igual a n0 a mais infinito, do módulo de xn, essa série converge. E se converge, e se converge começando do n0, converge começando do n0, converge começando do k. Tá? Logo, portanto... Portanto, somatória de n igual a k a mais infinito, do xn, essa série converge. Ou seja, a série converge, essa série aqui converge absolutamente. Morreu. Converge absolutamente. Agora, se o R é maior do que 1, e o R é o limite, agora vamos ver. Se o R é maior do que 1, e R... Se o R é maior do que 1, não. Se o R é maior do que 1... Se o R é maior do que 1, e R é o limite de xn mais 1, em módulo, sobre xn, com n tendo a mais infinito, então... com R igual a L mais 1 sobre 2, tem-se... o L é maior do que 1, e o L é maior do que 1, e R que é maior do que 1. Né? Não, porque o R está na média, né? Daí... O N0 natural maior igual a k, ou seja, o N0 pertencente a Nk, tal que... N maior que igual a N0, implica xn mais 1 sobre xn em módulo, maior do que R. Daí, você vai ter o seguinte. Aí vai ser diferente, ó. Vai ser, ó... O xn... Está fazendo aqui? Está coisando aqui? Daí, o xn0 mais 1 é maior do que o R vezes xn0. O xn0 mais 2 é maior do que R2 vezes xn0. Tá? Tá bom? Então, o x, ou seja, você vai ter o contrário, ó. Você vai ter o xn0 mais k, maior que o R elevado a k, vezes xn0, qualquer que seja o k, maior ou igual a 0. Tá certo? Tá? Daí... Não. Daí, mais simples, tá? Daí, você tem o seguinte. Porque aí, você vai pra convergência... Se você for aí, você vai provar que ela não converge absolutamente. Se você for por aí, você vai provar que ela... Se você é o teste da comparação, você vai provar que ela não converge absolutamente. Eu quero provar que ela não converge. Tá certo? Daí, você vai ter o seguinte. Se você analisar, você vai ter a seguinte coisa. Você vai chegar aqui, ó. Que o xn... É maior que o r... É maior que... Você chega aqui, ó. Maior que... R elevado a n menos n0, vezes o módulo de xn0, qualquer que seja o n, maior ou igual a n0. Você vai chegar ao seguinte. Isso aqui é maior ou igual, né? Maior se o n é maior que n0. Então, você vai chegar aqui. Me diga uma coisa. Esse número aqui... É positivo. O x índice n0 é positivo. O r é maior do que 1. Aqui eu tenho o r elevado a n menos n. Faço o n tender a infinito. Onde é que vai esse termo aqui? Não, cara. Mais infinito. O r é maior do que 1. O r é maior do que 1. O r é maior do que 1. Então, o limite desse termo aqui é mais infinito. Com n tendendo a mais infinito. Como... Como... Limite... De r elevado a n menos n0. Vezes o módulo de x... Porque isso aqui é positivo. Módulo. Com n tendendo a mais infinito. É igual a quê? A mais infinito. Tens... O limite... Do módulo de xn. Com n tendendo a mais infinito. É igual a quê? Mais infinito também. Porque se essa sequência aqui vai a mais infinito. Essa daqui vai a mais infinito. E se o limite do módulo é mais infinito, zero não é limite de xn. Logo... Zero não é limite dessa sequência. E se zero não é limite dessa sequência, zero não... Porque se o zero... O zero não é limite do módulo. Se o zero não é limite do módulo, zero não é limite da sequência. Que é se somente se... Uma sequência tem limite zero, somente se o seu módulo tem limite zero. E se zero não é limite da sequência geradora... A série não converge. Portanto... Portanto... A conclusão... É que a série... Que eu quero provar que a série diverge. Eu não quero provar que ela diverge absolutamente. Eu quero provar uma coisa mais forte. Que ela diverge. Ela divergir é mais forte do que divergir absolutamente. Porque se ela diverge, ela diverge absolutamente. É. Porque se ela converge absolutamente, ela converge. Então se ela diverge, ela diverge absolutamente. eu quero provar que ela diverge divergir é mais forte do que divergir absolutamente ela pode divergir absolutamente e convergir, e eu quero provar que ela diverge, então tá aqui a prova encerrada e pra L igual a infinito também diverge, aí fica com vocês é a demonstração parecida tá diga aí se eu estivesse procurando o caminho eu te posso divergir absolutamente e não era o que você quer isso aqui é provar que ela diverge que é uma coisa mais forte convergir absolutamente é mais forte do que convergir e divergir é mais forte do que divergir absolutamente tá, então vamos usar esse resultado aí, quanto tempo tá vamos usar esse resultado pra provar a convergência de séries tá ó vamos pegar duas séries aqui tá feito nas notas por causa L igual a mais infinito é bem fácil até mais fácil do que isso então vamos lá ó ó sejam x diferente de zero x de um real e a série a série é somatória de x elevado a n sobre n fatorial n variando de zero a mais infinito todos os termos dessa série são é claro que se o x for zero essa série converge porque se o x for zero o primeiro termo é 1 e todas as outras parcelas são zero aí todas as somas parciais são iguais a 1 série constante converge então a série converge tá bem eu quero ver essa série aqui x diferente de zero e essa série sabe que essa série converge independente se seja o x vamos fazer o teste da razão primeiro todos os termos da série são distintos de zero então a primeira conclusão está feita agora eu vou usar o teste da razão como é que fica vamos fazer direto qual é o limite que eu tenho que calcular para eu estar usando o teste da razão termo n mais 1 quem é o termo n mais 1 módulo x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial tá certo dividido por quem pelo módulo de x elevado a n sobre o que sobre n fatorial então isso aqui dá o limite quando n tende a mais infinito tá quando n tende a mais infinito aí vai ficar módulo de x elevado a n mais 1 1 sobre o módulo de x então fica 1 sobre o módulo de x vezes aí n mais 1 módulo disso vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar n fatorial sobre n mais 1 fatorial então vai ficar isso aqui está errado não é 1 sobre o módulo de x não é o módulo de x módulo de x que fica x elevado a n mais 1 sobre x fica módulo de x vezes o que 1 sobre n mais 1 e pra todo x esse limite aqui é zero pra todo x esse limite é zero então qual é a conclusão? ela converge tá certo? a série converge então daí daí qual é a conclusão? a série converge somatória de n igual a zero a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial essa série converge não só converge ela converge absolutamente lembre que se x é positivo todos os termos são positivos mas se o x é negativo eu tenho uma série alternada se o x é negativo eu tenho uma série alternada mas ela vai convergir absolutamente então se ela converge absolutamente ela converge convergir absolutamente é mais forte tá? essa série aqui ó somatória tá? somatória tá? essa série aqui ó a série somatória de n igual a zero a mais infinito de n elevado a n sobre n fatorial tá? essa série converge tá? sabe que essa série converge? n elevado a n sobre n fatorial vamos ver tá? tá bom? n elevado a n ó n elevado a n sobre n fatorial pronto para para